Eu sou a Dominatrix Yaxo Bex E eu tô cansada de muitas dúvidas, questões A porra dessa sociedade deu politicamente correto Ai, não pode bater na bunda na hora do... Olha, tá vendo? Já tô me mandando zap zap Querendo que eu bata na bunda deles Querendo que eu spank as nádegas fedidas deles Vira logo, caralho Mostra essa bunda, porra Não, eu não sou uma garota de programa Não sou uma GP Não tá no pacote Ai, de graça só tapa na cara Sim, a minha família sabe Não confunda a minha educação com liberdade Ai, ai, caralho, minha barriga Você não é dominador só porque leu ou assistiu A porra dos 50 tons de cinza, caralho Ai, caralho, minha boca Você quer um presente de graça? Não, 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 seu filho da potinha Os meus lindos pés Não vão como presente Tem que ser, ó Money, filho da puta Paga essa porra, caralho, mão de vacas Não Você não pode morar na minha casa como empregada Nem como cachorro Não, é não Não insista, caralho Vai, 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 tira essa porra Dessa piroquinha aí Pra não se tapa Não quero ver fotos do seu cu recém depilado Foda-se você e seu cu pelado Muito menos você comendo bosta Minhas tetas girando Rainha, eu vira rainha do deserto Não vou abrir uma vaca na minha masmorra Só porque você mandou seu currículo Eu nem te conheço, caralhinho Eu já vou, obrigado Depois eu como Não, não, não vou emprestar O meu figurino Os meus acessórios Pro seu carnaval Foda-se o seu carnaval Tem muitos clientes Que são super machões Que super assim, que pega toras Super que manda na mulher em casa Mas na verdade Sabe o que ele gosta? Sabe o que? Sabe o que? Ele gosta de rolada na cara Caralhada na cara Madeirada na cara Pintada na cara E eu com essa roupa maravilhosa E a Axel Bergson Se eu dispor Tipo a roupa do Matrix Aquela morena linda De olhos deles E aí vem aquele caralhado assim Agora sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Esses homens que trazem as mulheres Sabe o que eu vou fazer? Toma na sua cara de vocês Homenagem ao coronavírus Sabe o que eu vou fazer com o coronavírus? Sabe o que eu vou fazer? Toma coronavírus Toma coronavírus Aos que tem Preconceito com o nosso movimento BSDM LGBT E tudo mais que é diferente Sabe o que eu vou fazer? Toma seus filhos da Toma 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 Caralho Caralho Calor da porra Nossa que calor Ai 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 Caralho Esqueci de ser que a porra Caralho